Música 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 João, quanto que tá o diesel aí no posto, hein? É pra quem? Música Ah, tem, parece que 4 e... Ah, não dá pra ver Tá apagada 4,38 no diesel aqui 4,38 Agora tá normal Eu pago só 3 e... 3,60 no diesel Boa, boa O cara se aproveita que ele tá na... Na biboca Ele tá na biboca Iboca não, hein? Casa do chapéu Olha o respeito, hein? Casa do chapéu Sabe por que é a casa do chapéu aqui? É, galerinha É, galerinha Eu acho que nós vamos andar 40 quilômetros de terra aqui, hein? 43 quilômetros De terra Ó, riozinho tá bufando É, vambora, tranquilo Sem pressa Sem pressa Passar no buraco Outro Outro É, pessoal Tô acelerando aqui, ó Só acelerando aqui, hein? Ó, tá tirando, ó Rapaziada Rapaziada, depois daquela... Daquela viagem em Minas Gerais lá Agora... Ah, quer? Tem 40 quilômetros de terra? Vai logo ali Ha, ha, ha As resina aí, ó O cheiro do... Ripinho que você sente os desimpetantes da tua casa Olha aqui, ó Não pode se empolgar muito Não pode se empolgar muito Não pode se empolgar muito Esse cara que tá fazendo barulho aí, ó Esse cara que tá fazendo barulho aí, ó Batacalha, espetecente E aí Vamos lá. 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 Vamos lá no freio motor. Administrando. O cara começar a fazer entrega no lugar desse aqui, ele tem que providenciar uma corrente pro caminhão E opa, olha... Vamos lá. 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 Vamos lá.